Piqueires vem pra cobrança de pênalti pro time do Palmeiras, no meio do gol tem Rafael Sierra, o São Paulo é campeão da Supercopa do Rei Parte o Piqueires bateu, defendeu Rafael, 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 um milhão de vezes Rafael O herói do São Paulo, o goleiro do São Paulo defendeu dois pênaltis agora do Piqueires O São Paulo é campeão da Supercopa do Rei O São Paulo é campeão da Supercopa do Rei Rafael, o herói tricolor, Rafael pra emocionar, Rafael pra colocar o São Paulo no título da Supercopa do Rei Espetacular, o goleiro do São Paulo, que cai em lágrimas, que chora com duas defesas incríveis Uma no pênalti do Murilo, outra no pênalti do Piqueires O São Paulo é campeão da Supercopa do Rei